No campeonato de MMA, dois lutadores de pesos diferentes se enfrentaram no ringue. Enquanto o mais leve tentava golpear, o peso pesado esnobava e fazia que nem sentia os chutes e socos. Depois de subestimar o adversário, olha só no que aconteceu. Knockout. Reveja o belo cruzado de esquerda que finalizou o combate. Reveja o belo cruzado de esquerda que finalizou o combate.